Acesse www.engetref.com.br Perfect Waves, a verdadeira razão do surf www.perfectwavesbrasil.com.br Perfect Waves Turbo Metal O melhor distribuidor de tubos de aço para máquinas, agrícolas, peças automotivas e motopeças Móveis, fitness, estruturas metálicas e muito mais Turbo Metal tem o melhor serviço de corte a laser Acesse www.tubometal.com.br Turbo Metal Entra no ar, o Voz Jogo, da Web Rádio Verdão O melhor Voz Jogo da internet Você está ouvindo Web Rádio Verdão Meio T notwenda A P.I.P.S. 17 horas 56 minutos Repita 17 horas 56 minutos Em São Paulo 19 graus Palmeiras 2 Ponte Preta 1 Eu quero mandar um chupa pro meu amigo Miguel Salek Que está em Campinas E falar pra ele que o Palmeiras Tirou a invencibilidade Da Ponte Preta Meu amigo Salek Está lá em Campinas Tentando uma comunicação conosco E a torcida do Palmeiras Vai participando junto Com a gente aqui Pelo nosso Facebook Pelo nosso Twitter Zé Mistério no Twitter WRV E Zé Mistério WRV Também no Facebook Uma vitória muito boa Uma vitória convincente Um time jogando muito bem Os jogadores que entraram em campo Se dedicaram Deram o seu máximo E eu acho que é isso Torcedor Que o Palmeiras precisa fazer Não é ser Brilhoso Não é ser um time De ótima Qualidade De uma técnica Assim insuperável Mas sim um time De onze valentes De um elenco Que está com o treinador Que está com o clube E que realmente Se identifica Com a torcida E principalmente Com os campeonatos Que vão Que vão A ser disputados E os que estão A serem disputados Então isso é muito importante É... Dando... Agradecendo ao meu Meu repórter de hoje É... Meu caro Guilherme Assumpção Valeu Um abraço Está se despedindo aqui Nos ajudou hoje nessa transmissão E dessa vez Deu sorte Deu sorte Porque o Palmeiras Venceu por dois a um É... E agora... Opa! Espera aí Estou escutando um chiadinho Ainda Caléque Pode falar com ele aqui Que a gente escuta Oi Oi Fala aí Meu filho Estou aqui Estou saindo aqui Da tribuna Estou indo ali Para o bestiário O resultado final O Palmeiras Venceu a Ponte Preta Foi dois a um Nessa contena Ótimo jogo Dentro da estratégia Que o Jusso Crenna Buscou Conseguiu a vitória Uma vitória justa Hoje a Ponte Ponte fez Ele travou Muito bem As linhas ofensivas Da Ponte Agora a gente está vendo Cenas lamentáveis aqui Discussões entre Colegas da imprensa E a torcida da Ponte Preta Que quase agrediu A equipe de Esporte TV Aqui Já me sério Olha Eu quero que a equipe Da Esporte TV Se dane Primeiramente E outra coisa Você falou uma coisa Muito interessante O meu caro Salek O ex-treineiro Da Ponte Preta Primeiro chupa Para o senhor Porque eu fico chamando Ele de ex-treineiro Deu um notático Ainda bem Porque senão O senhor Deia ficar de castigo Ele deu um notático Sim No técnico da ponte Que me fugiu o nome Por favor me ajuda Ruto Ferreira Ruto Ferreira Boa Fala do Palafrão Tem Fabília Fabília Meu filho Boção É Tá no Moisés Zuccarelli Você tá emocionado Eu sei Eu não Posso mandar um chupa Para o Nilson César Que roubou Nessa cabine Achando que ia narrar A história do adversário Não E mesmo assim Tomou na cabeça Pode Chupa Nilson César Cara O começo foi perfeito Não tenho o que falar Ele colocou A ferramenta Se ele tinha em mãos Ele estruturou o time Para travar as duas linhas Ele colocou O Ailton na direita Para marcar A hora descida do Endo E o Thiago Real Ajudando o Juninho Na esquerda Teve um golpe Teve um lance de sorte Logo no início Com o gol do Thiago Real Uma boa jogada Gol Tranquilo E nisso ele implementou Certamente jogo Muita gente fala Que é antijogo Que o Palmeiras Não veio para jogar Mas o Palmeiras ganhou Ele ganhou muitos jogos No sítio Ela foi feita E poucos lembram Agora Outro 10 Que ficou sofrer ainda hoje Outro 10 Que classificou o Palmeiras Poupou ainda Alguns jogadores Para quinta-feira E agora O trabalho segue É isso aí E o Palmeiras Que bateu o Tigre Agora o Macaque O porco O porco vai ser O rei da selva Agora Viu meu caro André Tá virando Jogo do bicho Tá mesmo Tá certo Então vamos A nossa Vinhetinhas E Cala a boca Que eu vou girar A vinheta aqui Então gira Que vinheta Resumo da partida Leandro Leandro Tá dando entrevista Para os colegas Da imprensa Vai lá Tá Para os seus colegas É Para os seus Não, não O meu não Inclusive um da Transamérica Lá É um ancho de porra Rapidinho aqui Por favor Só ver se eu pego Uma pergunta dele Ele tá ao vivo Aqui na band Aqui ele O Valdeziciro Gentilmente Ele esperava A gente aguarda Deixa eu pego O Fernando Prazer Aqui Rapidinho Fernando Prazer Só um minutinho Parabéns pela vitória O time tá mostrando Nas situações adversas Tá sabendo reagir Jogou uma situação Muito adversa Contra o Tigre E venceu Jogou aqui Tirou 17 jogos Invisibilidade do adversário Quinta-feira Mais do que nunca O time tá pronto Pra buscar mais outra vitória A tendência é que a gente Fique cada vez mais forte Porque A gente tá tendo retorno De jogadores Eu não digo Que a gente sinta falta Nem no campo Mas Um grupo muito curto Pra duas competições Então a gente tá voltando Com todo mundo Aí quinta-feira Deve voltar mais alguns No domingo ainda Tá grupo completo Vai estar bem mais forte Rapidinho Agradecendo a sua participação O lance O lance do gol Falta do Ramir Sem dúvida Asgou a sua camisa Que inclusive Que a gente tá podendo ver Do William, né É Foi o que eu digo Se é um lance no meio campo Indo disputando a bola Do jeito que você for Com os dois pés Num carrinho frontal É considerado falta O jogo é perigoso, né Mas ele ficou na dúvida Se tinha sido jogo perigoso ou não Valeu, obrigado Parabéns pela vitória É isso aí Já tô esperando aqui O Leandro Tá nas entrevistas A hora que ele liberar Eu tento fazer uma pergunta com ele Tá ok, meu caro Miguel Salek Fica por aí Se você puxar mais alguém Vamos resumindo Então a partida Meu caro André Neri Um resumo rápido Porque eu preciso ir embora Pra minha casa Deixa eu ver se o Salek Ele chama Quando tiver alguém Então Pra mim Um jogo Aí o treineiro da ponte Hoje o treineiro da ponte O Guto Ferreira Falando que Ah, vieram fazer antijogo Eles jogaram assim O campeonato inteiro Aí A primeira rodada inteira Jogando feio Jogando no erro do adversário No contra-ataque E vitórias magras Da ponte preta A gente foi hoje lá O Gilson Kleina Sabiamente pegou Travou Esse esquema da ponte Jogamos no erro dele Fizemos dois gols E saímos com a vitória Chupa a Chita Chupa a Guto Ferreira Quebrou a invencibilidade E chupa a Fábio Prado também Concordo com você André Neri Que não é ponte pretano Mas ele vai ficar É, mas ele Mas o chupa Porque o dele perdeu Do The Strongest Deixa eu te falar Meu caro André Neri Concordo com você E eu resumo Simplesmente Em Em poucas palavras Gilson Kleina No tático Perfeito Conhece os atalhos Do estádio Conhece esse time Da ponte preta Sabe como é Jogar aí em Campinas A pressão da torcida Como que é O time adversário Como o time adversário Tem que reagir Diante da ponte preta Então Entre aspas Foi fácil Ele já Dois jogos Que ele comanda Pois não Vai lá Vai lá Tô com o Caio aqui Caio Parabéns pela vitória Você saiu aí no intervalo O que você tem a dizer Desses resultados Dessas adversidades Que o time Vem superando Jogo a jogo Aqui para o Evo Rádio Verdão Ao vivo Acho que o time Está bem entrosado Acho que a gente Botou uma meta E um foco Na nossa Na nossa frente Acho que a gente Está funcionando Passo a passo Isso e é Dar continuidade Nisso Para poder Almejar o que a gente Quer Chegar ao título E agora Agora o foco Total Quinta-feira Em busca Dessa vitória Que pode dar Liderança Do grupo Libertadores Sim Com certeza Foco total Agora Trabalhar Pensando nisso E tentar Focar o resultado E a gente Vai passar a pensar Jogo a jogo Agora Você está saindo Bancante Acho que você Tem condição Para a quinta Sim Eu vou fazer o exame Para ver o que te deu Tenho muita vontade De estar no jogo Presente Agora vamos ver Só o resultado Valeu Caio Parabéns pela vitória É isso aí Na sorte Aqui eu consegui Pegar a palavra Do Caio Você só esqueceu De falar um negócio Para ele Que ele é melhor Que o Vinicius O Vinicius entrou bem Rapaz Eu achei Você também Está uma puxa saco Do Vinicius É você Com o Vinicius Do Rayjo E com o Patrick Não Não sou não Ele entrou bem De novo Eu achei Que ele entrou bem De novo Jogou bem Fez uma boa Eu também achei Que entrou bem Teve um lance Aqui quando estava 2x1 Contra-ataque Ele se posicionou 7x1 Para receber o passe O Rony tentou Esticar a bola E perdeu A grande chance Do terceiro gol Eu estou brincando Mas o Vinicius Está entrando muito bem No time do Palmeiras Então resumindo Meu caro André Nera É isso No tático Do Gilson Kleina Perfeito Na escalação E na armação Do time Foi isso né O Miguel Salek Foi isso Foi isso mesmo E ele Podemos dizer Que ele contou Com um golpe De sorte Golpe de sorte Não Uma jogada Isolada Ele achou O primeiro gol Certo Achou o primeiro gol Tiago Real Nas costas Do fraquíssimo Limitadíssimo Arthur Que continua assim Não sei se vocês Concordam com isso A Avenida Arthur Esse momento O trem passando Aqui André Nery Boa Ao vivo Na Obelha de Verdão O trem hein Até o trem hein O trem passando Eu vou Já estou deixando Para a coletiva Eu acho o seguinte O Jusso Kleina Mais uma vez Foi muito feliz Mandou bem muito bem Não só os atalhos Do estádio Ele fez um jogo Inteligente Ele jogou Sem Bom Podem ser titulares Mesmo assim E conseguiu Uma consistência Atáxica Dentro do planejamento Que ele pensava Para o time Agora Se o time jogou Bonito Ou não Eu vou deixar Para quem vocês Discutirem Quem quiser discutir Também O importante O Jusso Kleina Sai com mais 3 pontos E por ironia Do destino Mandou 17 jogos Para o seu ex-quime Para a concluir Tá certo Salec Daqui a pouco Você dá uma ligada Aqui de novo No estúdio Quando você estiver Lá na coletiva Ou pegar algum jogador Saindo do vestiário Ou o próprio Gilson Kleina Você dá um toque Para a gente Que a gente vai rodando O nosso pós-jogo Com a galera No Facebook E no Twitter Beleza? Beleza Um abraço Vai chupar a house Para engrossar essa voz É isso aí Meu caro André Nery Então vamos girando As nossas vinhetas Arquibancada virtual Tá certo Meu caro André Nery Arquibancada virtual Aqui na Web Tem um orégano Orégano neles Chupa Estava de ressar Quem é orégano? Chupa Quaqui Aqui é Palmeiras Leandro Stars A galera também O Gabriel Souza Medina Queria ver a cara Do Ilustra Balls Depois desse jogo Chupa Raul Ô louco Caiu a ponte Thiago Henrique Boa E Opa Francis Reisson Já pagaram o salário dos caras? Calma Calma Já deve ter pago Já deve ter pago Viu meu caro Pelo menos começaram Pelo menos acho que 60% O Orlando Valeu Verdão Márcio Esse Leandro É bola na rede E o Ele é danadinho E o Francis Reisson Fala que está descontrolado O Moneghel Salek Está descontrolada No nosso pós-jogo Meu caro André Neri Tem alguém daí também No Twitter Da web Tá em peso né Tem Mão 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 Cintia Cintia Cep Reproduzem o que a gente fala Isso é muito bom Seria o Ilustra Júnior Pô meu Fala assim não Engraça sua voz É rapaz Eu também tenho Um pouquinho de Anderson Silva Tem mais gente aí né Se eu sou lá no Japinha Eu sou o Anderson É E a galera está em peso aí Ah tá Daqui a pouco a gente dá mais uma rodada Na arquibancada Pois é Então vamos As notas Vamos lá Notas do jogo Notas do jogo Agora Galera que quiser mandar nota Fique à vontade também no Facebook Podemos ler algumas aqui sim No pique No pique Fernando Pras Fernando Pras Nota 7 Muito bem É seguro Saiu bem do gol E é discutível O lance que Ocasionou o gol Na minha opinião Um choque casual Um choque normal Na minha opinião Gol legal Mas nota 7 Fernando Pras Viu que o Bruno É um bom goleiro E voltou a atuar muito bem Tá louco Cala a boca Ninguém te chamou pra falar 25 Pras Também vou de 7 É Jogou bem E ainda foi arrojado Nessa saída aí Pô Se machucou Vai sair Com um galo ali Galo mais lindo Do mundo Na testa Ah pelo amor de Deus Até no jogo do Palmeiras Tem o galo Queria que esse galo Fosse no marcão Ah Esse aí Também vou de 7 Vamos lá 2 Ayrton Que entrou no lugar Do Eldinho É Jogando improvisado Na Na No meio campo Do time Do Palmeiras Jogando muito bem O Vamos dizer assim Hoje O meio campista Ayrton Nota Nota Pro Ayrton Hoje Nota 7 Meu caro André Tem Miguel Saleck Diga aí Diga aí Meu filho Diga aí A gente está dando As notas aqui Fernando Pra já foi Ganhou um 7 O Ayrton Zé Mistério Deu Deu Não sei que nota Ele deu Porque ele está no telefone É uma varz Isso aqui O cara não faz Workshop com o Gomão Olha lá O cara não faz Workshop com o Gomão Vai atender o celular No meio do caminho Era uma ligação Muito importante Bomba daqui a pouco Na Web Rádio Verdão Informações Informações Meu caro Miguel Saleck Fala aí Saleck Pois não Pois é Informações Aqui nesse momento Deixa eu dar uma Tocar uma palavrinha Com o Bruno O Bruno Ele está muito feliz Logicamente Falou com o Paulo Nobre O Vinícius Também está aqui Nós estamos aguardando a coletiva Estou tentando Estou tentando Esse Bruno Gentilmente atende A gente Ou o seu genero Marino Que é o segundo Que o presidente Palmeiras Mas os segunistas Não estão deixando A gente pode Até entender Deixa eu saber Se ele pode falar A pedir O seu genero Que está vindo Deixa eu ver Se ele está atendendo Essa questão Antes de falar O que você deu De nota para ele Você está falando Que é gentilmente Não Você está de boa Seu genero A gente gentilmente É de suporte Hoje O Bruno Também Infelizmente Vou estar De vendo Essa entrevista Mas estamos aguardando O Vinícius Para se preparar Para ter uma entrevista Coletiva Aqui E a gente não Deu para entrar Com essa entrevista Aqui no ar Mas Depois posso Voltar no melhor Do jogo Já ou não Vai o seguinte Manda a sua nota Do Palmeiras No pique Vai Os jogadores Os que atuaram Por favor Vamos lá 25 para 7 Wendel 6 e meio Wilson 8 André Luiz 6 Juninho 6 Você persegue O Juninho Salek Pô Você está perseguindo O Juninho Eu achei que ele Estou muito tímido De não matar Você queria que ele Fizesse o que Tímido Queria que ele Ficasse conversando Com você Cantando parabéns Olha o respeito Olha o respeito Queria que ele Aproveitasse a faixa De campo Que ele tinha Pelo lado De lado De lado Que ele Ataque Ele não conseguia Aproveitar Tá certo Denone No pique Denone 5 Não gostei De hoje não Charles 7 e meio Vai me ajudando aí Ayrton Ayrton 7 Boa partida Real Isso 6 e meio Concordo Leandro Caio 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 Seu mais cara Aliás Na jogada do gol Começou com ele 7 Vinícius Vamos lá Os reservas Se entraram Pouca Pouca também Queria ter um chá De humildade 5 Rony Jogou pouco Sem nota Mas jogou bem E Vinícius É Tá 6 e meio Vinícius 7 e meio Tá certo Tá certo O meu caro Miguel Saleck Daqui a pouco Você volta então Com alguns jogadores Do time do Palmeiras E com a coletiva Do ex-treineiro Da Ponte Preta Que enfiou Manaba Acho que é só o Gilson Que vai falar aqui hoje Tá bom Tá bom Valeu Um abraço Daqui a pouco você volta Tchau É As notas de Eu vou lá Também quero dar as minhas Ilustra Júnior Coerente Ó Fernando Pras 7 Tava lá Inloco Você vendo do campo É diferente Ver de TV Com certeza O Ayrton Eu dou nota 6 Pra ele O Wilson Jogou bem Ali na zaga Segurou Legal ali Vou dar nota 7 Eu vou dar 7 e meio Não perder uma jogada É eu também acho E ainda foi lá A hora que o alemão Tava cheio de graça Me tamou no queixo dele Falou cala a boca moleque É isso mesmo Seu rosado Que nem o goleiro Do Palmeiras fez com o goleiro verde Isso Mais ou menos Mandou calar a boca O André Luiz Hã Eu Tem que melhorar Melhorar Certo É vou dar nota 5 Pro André Luiz Juninho Também vou Vou de André Luiz Você Eu dou nota 6 e meio André Luiz Também É bem Eu vou te falar uma coisa É muito seguro Muito técnico Esse zagueiro Experiente Não é afobato Você vê que não dá Bicão pra qualquer lado Tenta sair jogando Eu tô achando Que tá jogando bem Eu dou nota 6 e meio Pro André Luiz Boa partida dele hoje Tá segurando o rojão Na ausência do Henrique E do Maurício Ramos Tá vou dar nota 6 Porque tá segurando a bronca aí E uma bronca pesada Que ele tá no lugar Do Henrique Juninho Juninho Nota 6 e meio Também É Cruzou pro gol Então O Salek Falou que ele não Aproveitou tal Mas ele foi decisivo Ele pegou aquela Avenida toda Desceu Olhou Levantou a cabeça E ele não cruzou Ele passou pro Leandro Que matou no peito E bateu e fez um golaço Foi uma assistência Então quando o jogador Dá uma assistência Ele precisa também De uma nota boa Também vou de 7 Por causa da assistência Também vou de 7 Acho que é muito importante A assistência O Ilustra Júnior Tá perseguindo muito Juninho Eu acho que tá ficando Irritante isso Tá que nem o Raul Bianco Com o Marçal Araújo Você desligou a bolinha verde Pra ele ligar de novo A bolinha verde Mas não acende nada Só fica apagado aqui O telefone Aperta a bolinha Tá vendo Nota 7 do Juninho João Denoni João Denoni Segurou a peteca ali 6 Eu também Do nota 6 Anulou o meio campo Do time da Ponte Preta O Ramires fez aquele gol lá Porque realmente Foi um contra-ataque E não foi culpa do Denoni Mas quando o Ramires Estava no meio campo Anulou Do nota 6 também Charles Você pulou o Wendel Não É Depois veio o Wendel Tá Então Charles 28 Do nota 7 também Jogou muito bem Tá vindo muito bem O Charles Tomou um amarelinho aí Né Numa entrada mais Mais dura ali Mas Jogou bem Cara Nota 6 e meio O goleiro verde Manda uma mensagem pra mim agora Entrada dura é sempre bom Tá certo Raul Tem que ter mais Do que a entrada dura Ele falou Ele falou que não pode aliviar não Quanto mais dura é melhor Tá certo O Wendel pra mim Jogou muito bem Nota 7 E a primeira assistência do gol Foi dele Foi dele O cruzamento pro Pro Thiago Real Eu não sei se ele cruzou Porque ele deu uma bomba É Mas enfim Ele jogou na área Ele jogou na área Às vezes tem jogadores Que tentam dar um bicão Dar um cruzamento Por cima do gol Inclusive eu vou te falar uma coisa Se ele continuar atuando Dessa forma Ele será o lateral Titular do Palmeiras E o Ayrton De repente vai jogar no meio campo E o Eldinho vai ser reserva Também concordo com o senhor Thiago Oreal Thiago Oreal fez o gol E não fez mais nada Jogou e olha isso Que aparece na TV agora Meu Deus do céu Titio Olinas Que para ali Para tudo Thiago Oreal fez o gol Não fez mais nada Mas fez o gol Fez o gol Então Seguindo o seu critério Que deu assistência Tem que ter uma nota boa Fez o gol Tem que ter uma nota boa Um 6,5 pra ele Também Também concordo Depois Caio Caio jogou pouco Mas Participou bem Desse primeiro tempo Deu volume no campo de ataque Nota 6,5 Estou gostando muito do Caio Mancha É um jogador É assim Está crescendo Não é o Cristiano Ronaldo Sabe Não colocou na cabeça Que é o Cristiano Ronaldo Ele é o Caio E ele está se comportando Como o Caio E está na humildade E aí está jogando bem E está ajudando muito Palmeiras 6,5 Leandro 6,5 também O Leandro Fez o gol Decisivo Jogou cansado Porque veio da Bolívia Chegou na madrugada Já foi pra Campinas Fez dois gols Em dois jogos seguidos Um dia Fez dois gols Um dia sim E o outro também Aí ó É Quando eu chamei Você reclamou Eu? Você reclamou Não Você falou que O Leandro O Leandro Achei que você chamou Porque não pode jogar Libertadores Eu não queria atrapalhar Palmeiras Eu ia chamar Marcinho É melhor Mas ele não jogou Foi poupado Devia ter jogado Ele flutuando É um bom jogador Mas ele ficou chateado Porque o senhor Não lembrou dele Na convocação Nem dele Nem do Luan Inclusive O senhor poderia colocar O Arthur Na seleção Você viu Ele jogou Na ponte preta Hoje Bom jogador Veio do São Caetano Então Leva pra sua casa Souza Bom A nota do Leandro Nota Oito Nota oito Jogou bem Fez o gol Os que entraram Aí né Souza O Souza Souza Tá na hora Tá na hora Então o Souza Começou bem E deu uma Né O Souza tá Entrando O Souza tá entrando No jogo Como se ele achasse Que vão ganhar O Xavi Alonso O Xavi Ou o Kendira Ele tá achando Que ele é ok Calma aí Esse é o Souza Ele fez gol em quem Ele jogou aonde Você fez gol no Raul Bianchi Você fez gol no Raul Você é um bosta Porque todo mundo Porque todo mundo já fez gol no Raul Se você não fez Você é um bosta Não consegue fazer gol em ninguém Não faz no Raul Não faz mais ninguém Qual a nota do Souza É nota 6 É eu vou dar nota 5 Cara Eu sei que por pouco Não fica de recuperação Quase Quase Rony Bitoca Rony Bitoca É sempre Bitoca É o atacante do amor É o atacante do love A Cintia palestra Racha o bico Toda vez que a gente fala Rony Bitoca Ela escreveu pra mim também Ela gosta Ela gosta Você gosta da Bitoca Né Cintia Gosto né Dando as Bitoquinhas aí Fica só na Bitoca Tá O Rony Precisivo Sempre Chutando bem de fora da área Meu cara André Neri Movimentação boa Exatamente Calvou uma expulsão Mas eu acho que o jogador da ponte Foi ali Dar uma Bitoca nele Não uma cabeçada Eu achei que o árbitro Poderia de repente Chamar os dois pro cantão E resolver da melhor maneira Mandar e pro inventário junto Assim Seria uma forma mais agradável De Rony Bitoca Ganha 7 Também concordo Jogou pouco hein E ganhou uma nota boa Porque jogou muito bem 19 Vinícius Entrou bem É o segundo jogo que ele entra bem Voltou teu nome Voltou teu nome E principalmente jogando pelos lados do campo Quando ele aparece pelas laterais Ele consegue abrir a zaga adversária Ele é um jogador rápido Um jogador jovem E ainda que precisa mostrar muito futebol Se ele não fizer gol Não tem problema Mas se ele começar a preparar a jogada Dar assistência Infiltrar Proteger Fazer o passe Fivô Fazer aquela triangulação É o que importa Eu não vou exigir gol dos Vinícius Porque eu sei que ele não é um cara Não é um fazedor de gol Mas eu vou exigir do Caio Do Leandro Do Kleber Quando voltar Enfim Nota 7 Pro Vinícius Jogou bem E tá merecendo meus respeitos Seis pro Vinícius Pra ele não ficar muito inchado E jogar bem no próximo jogo A gente vai precisar dele Talvez Vamos Vamos Provavelmente Logo mais vai ter Botafogo E a Bambizada A Bambizada que fez protesto no CT Lá Os caras truculentos Vieram com aquela bandeira Colorida Tipo arco-íris Aquele mastro grande Aquela bandeira de sete cores Pois é E depois vai ter Atletico Sorocaba e Mirassol Jogo dos Desesperados Achei que você ia falar Que daqui a pouco vai ter soro Falei Ah o cara vai no médico de novo Então vamos lá Vamos girar a vinheta Destaque do jogo Destaque do jogo Vai para Leandro Autor do segundo gol Do time do Palmeiras Decidiu o jogo Fez o gol da virada Se posicionou Se movimentou muito bem E mais uma vez Foi decisivo São duas, três chances Que colocam no pé Desse rapaz E ele confere O baguarda Só não pode achar Que é o Neymar do Sul Tem que ter mais o pé no chão E não ficar se jogando Mas é um bom futuro Acabou também um amarelo ali Não pipocou para cá Tito Ramirez Não pipocou Para o alemão Para o alemão E foi lá ainda mandar Leitura labial É Tchupachita Tchupachita Tá certo Meu destaque Na minha opinião É o destaque do jogo É o meu destaque É Gilson Kleiner Que armou esse time aí Conhecedor da ponte Que é Anulou a ponte preta E fez o que Nenhum outro time Conseguiu fazer Vencer a ponte Então chupa a chita E chupa o resto Ele atravessou da ponte Sem cair É mérito Mérito do treinador Viu André Nery E já tá Os caras já Já tão ficando bravos Com ele lá Porque ele joga Com o Palmeiras e ponte E ele ganha Ele ganha Então o destaque É Gilson Kleiner Vamos para Mais uma vinheta E os nossos aplausos Vão para Nossos aplausos Vão para Eu acho que hoje Gilson Kleiner É também vou Destaque e aplausos Para Gilson Kleiner Isso aí Dá pra trocar Merece Merece Mereceu E E as nossas vaias Vão para As nossas vaias Vão para O zagueiro Kleber Da ponte preta Que não soube Ser fair play Deu uma cabeçada Assintosa No Rondibitoca Errou A boca fica mais em cima Mas ele deu na boca Do estômago Pois é Eu ia dar aplausos Para ele Porque é burro E na hora Que a ponte Ia começar A tentar Fazer uma pressão Maior no Palmeiras Ele Jogou tudo Por água abaixo Então vai Para você Kleber Mas eu gostei Que você fez Na Falar a verdade Vamos até aí Bora Mota do Juiz Árbitro muito bem na partida O senhor Luiz Vanderlei Atou de perto Preciso Não apitou com o famoso Apito na boca Porque qualquer caidinha Qualquer coisa já assopra Não Ele teve Dois lances ali Mais ou menos Que eu acho que ele Se precipitou Que foi Uma jogada do Do Palmeiras Numa bola Que o Que o Fernando Não sei se foi o Fernando Pras Que saiu jogando O Edson Bastos E eu acho que ele acabou Invertendo Deu um lateral Junto com bandeira Mas foi coisa boba Foi um escanteio Mas não comprometeu Então E os assistentes também Porque a gente dá nota Para o trio E foi bem expulso O jogador Kleber O árbitro estava perto Viu Não hesitou Quer dizer Ele já tinha amarelo Então ele não deu amarelo E um vermelho Ele já deu vermelho direto Isso é ruim né Para o jogador Porque o cara fica dois jogos de fora E outro que ele fica com os amarelos Ele fica com os três Cumpre pelo terceiro E cumpre pelo vermelho Então parece que se eu não me engano Ele fica três jogos de fora Mas ele não tomou o terceiro Ele tomou o terceiro amarelo Não, não Foi direto o vermelho Não, ele chegou a tomar um amarelo no jogo Tomou o amarelo Aí não completou os três amarelo dele Não, acho que era dois Ah, então Tudo bem Então para mim O árbitro hoje nota sete Aptou muito bem Não influenciou no resultado E chupa Raul Que até os árbitros estão bem Quando o Raul não está mais fazendo área Uma coisa impressionante É energia positiva Vou dar sete também para o árbitro Gostei Pô, meu Você também lustra do árbitro É lustra do jogador E você do árbitro Ah, não Não comprometeu em nada O árbitro Não comprometeu em nada Bom, então vamos lá Dar uma giradouca Classificação E os próximos jogos Tem um pessoal ainda na arquibancada Alviverde aqui André Nery Pedindo só alguma coisinha Arquibancada virtual É... Boa tarde, mano Benny Anderson Pô, vou ter que ouvir a web rádio De terça e sexta Não, é de terça e sábado Sexta o Palmeiras não vai jogar É... É nóis É, segura o verdão E chupa a chita E chupa a Salek Ele falou pro Salek Torcer pra Ponte Preta Que é melhor que o Guarani Tá certo Zé, por que o verdão Não pensa em Dedé do Vasco? Eles querem tanto o Juninho Mais com leite lá Um abração Até isso Fui obrigado a ver Essa semana Não, não... Tá certo O Vasco É o Vasco O Vasco é a única... A única chance de conseguir contratar algum jogador é vender no Dedé O Vini Rocha de Cruzeiro do Oeste Leandro é seleção Chupa Barcos Leandro... Tamo junto Leandro Guibá Leandro Guibá Então... Tamo junto Tamo junto E ele pergunta... Se ferrou esse... Ó... Por que o Vasco não foi pra seleção? Vou te falar Praga de Palmeirense, cara É um negócio assim, cara Impressionante, viu? Fica esperto, hein? Tem alguém daí? Cuidado com o joelho Não tem ninguém por aí, não, né? Ah, Mário Júnior Parabéns, Web Rádio Sem o chato do Raul A transmissão agora está 10 Putz, a vida É impagável isso Pergunta Valdívia joga quinta? Provavelmente Olha Na quinta-feira que eu fui no CT Na academia O Valdívia Toda hora você tá falando Que o Vasco tá parecendo um cara aqui, mano Valdívia treinava em separado ali Mas corria no campo Tava... Opa, acho que o Salé Ah, Salek, Leck, 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 Leck E o Tom Kleiner, vai Por favor Cadê, Salek? Porque as meninas estão posicionando aqui Estão só guardando em mim Mas essa posição aí, cuidado, hein? Cuidado aí em ficar na posição Não, não Cadê o Senhor, não? Classificação São Paulo, 35 Ponte Preta, 34 Mogi, 33 Santos, 33 Corinthians 32, Palmeiras 31 é o sexto vai lá o jogo que a gente teve que competir muito a gente sabe da força na Ponte Preta uma equipe que valorizou muito a nossa vitória então foi de grande valia o resultado porém a gente focar, fazer de tudo para chegar no G4 um jogo, digamos nervoso, que é que podemos dizer muitos cartões muita intervenção do juiz que mostra você daria para a sua equipe e até mesmo para a Ponte Preta que foi teu adversário acho que as duas equipes chegaram acima da média uma equipe que a gente presta demonstrando porque que é uma equipe rica no campeonato tem uns números favoráveis e a gente sabia mesmo com a equipe desfigurada mesmo com a equipe que a gente está mudando se bem que quando a gente também tem um resultado ruim mantém também essa equipe que não é entrosada mas o que está valendo muito é a atitude de jogadores então essa postura a gente tem muito mais confiança naquilo que a gente está desenvolvendo naquilo nas competições que nós estamos fazendo a jogo que nós estamos nos entregando e não foi diferente então eu acho que o jogo hoje partiu muito pela pela competitividade cada um buscando seus objetivos a equipe do Palmeiras a meu ver no ponto de vista ela conseguiu neutralizar conseguiu ser competente naquilo que a gente propôs e mostrou o talento dos nossos jogadores que fez a diferença teve algumas jogadas vistas algumas discussões é importante que a gente não entrosse nessa situação e a equipe teve equilíbrio emocional até o final um pouquinho da alteração que foi a fazer o Leandro para ele jogar hoje é importante ter um jogador que você não abriu mão mesmo na seleção brasileira com todos os palcos e aí nós fizemos elogiar a nossa diretoria que em momento algum não não deixou de fazer com que o Leandro participasse desse jogo teve uma logística forte foram buscar ele depois da seleção e chegou já tarde da noite quando ele acordou eu já tinha uma pré-conversa com ele antes de viajar que ele ia me dar o retorno ele ia falar pra mim se ele tinha condições físicas pra isso foi um garoto respiração rápida foi uma viagem tranquila também que a diretoria conseguiu trazê-lo e foi fundamental fez o gol da vitória Leandro é um jogador que está passando um momento muito legal o coletivo fez com que ele possa estar servindo a seleção possa ter um destaque do Palmeiras porém foi a vitória de todos eu estou de parabéns a logística a diretoria a suporizou o Léo que encaixou tudo isso um esforço de todos pra que o Leandro pudesse jogar então eu acho que enriqueceu mais esse catáculo Gilson entra jogador sai jogador 11, 12 desfalques o time tem uma disciplina tática impressionante e está conseguindo fazer jogar mesmo com desfalques eu queria que você comentasse um pouco num jogo que você neutralizou o adversário não teve chance o adversário que 17 jogos invictos pouco fez contra o Palmeiras é isso é verdade isso é a execução mérito total dos jogadores claro que a simulação a filosofia de treino que a gente coloca é importante com que eles possam fazer a leitura e dentro dessa leitura eles possam executar com confiança a gente sabe que a ponte tem vários pontos fortes e um deles é claro essa transição do Cicinho o Willian está passando para mim uma fase espetacular e está agregando valores importantes então a gente conseguiu fazer com que os espaços foram diminuídos conseguimos ter espaço para a gente tentar trabalhar a bola conseguimos fazer isso teve uma hora que nós tivemos a calmaria do jogo o controle e ficamos depois que fizemos o segundo gol o adversário saiu mais foi uma eminência de encaixar um contra-ataque a equipe foi perfeita eles tiveram jogos fortes pelo lado principalmente pelo lado do Endo tanto é que o gol de empate saiu pela lateral foi uma coisa que nós tínhamos que corrigir mas foi legal importante são os três pontos a gente vai com muita mais confiança e tranquilidade agora para essa decisão de quinta-feira para a Libertad jogou hoje que deixou em dúvida e pode jogar pode ganhar uma chance na quinta-feira agora? o elenco aquilo que está acontecendo dentro do Palmeiras eu acho que não está criando dúvida está criando confiança em todo mundo nós estamos usando praticamente todo o elenco a gente fica muito satisfeito com aquele jogador que de repente não está fazendo uma sequência de jogos e tem uma oportunidade faz valer a oportunidade porque todos estão treinando a fim todos estão querendo orgulho de estar nesse vestiário nessa camisa está fazendo a diferença nesse sentido então é sempre se fala a gente sabe que só pode iniciar 11, 27 com o banco e muitos ficam fora mas hoje eu vejo dentro do ambiente do Palmeiras os que estão ficando fora os que estão no banco torcendo muito querendo que o companheiro acerte o resumo do que está acontecendo com o resumo do que está acontecendo com o Palmeiras hoje aconteceu muita coisa boa acabar com a invisibilidade da ponte conseguiu a terceira vitória consecutiva justamente para apagar todos os incidentes que aconteceram é o clima que faz o Palmeiras esperar cada dia é de um quanto a dia só esses números que você falou você vê quanta coisa a gente ganhou nessa vitória é importante isso enaltecer a virtude deles mas importante no fechamento que a gente a partir da manhã já não tem mais o que comentar o passado já focar no jogo da frente que é quinta-feira e dessa forma nós continuarmos com essa humildade continuar com essa humildade de todo jogo querer vencer todo jogo a escalação a estratégia que nós decidimos eles poderem executar da melhor maneira possível então é dessa forma que você cria elenco cria equipe e começa a criar as conquistas que a gente quer então esse grupo aí não está fugindo disso você estava com uma cara de preocupação na hora que o Caio sentiu ali você olhou para o banco ou era uma dúvida de quem colocaria no lugar porque os desfalques e as lesões ainda assombram um pouco o Palmeiras essa é a minha preocupação sim o garoto ali espero que não tenha aberto o auditor que se não é mais uma perda e o Caio é um dos jogadores que tem a intenção de jogar libertadores o receio de colocar o Vinícius também ter perdido porque nós não podemos contar com os jogadores de ataque porque o Patrício infelizmente se lesionou e é grave então vamos ver a partir da manhã o diagnóstico dos jogadores saíram essa é a minha preocupação sim então a gente colocou um jogador que entrou muito bem com o Vinícius aliás está sendo um bom momento como toda a equipe a gente fica um pouco temerado pela situação porque a gente está perdendo muitos jogadores e a gente tem um jogo importante que é o jogo da nossa vida no fim do ano o Moisés Lucarelli pela primeira vez treinando o Palmeiras esperava que a torcida jogasse moedas ou essas coisas assim a diretoria pediu e eles não fizeram você surpreendeu positivamente com esse comportamento? esse comportamento tem que ser em qualquer lugar do mundo tem que jogar nada querer machucar alguém de uma forma foram quase dois anos aqui muita conquista muita alegria a gente conquistou muita coisa muita amizade que a gente fez eu já vi que foi muito bem recebido a gente vai chegando na cidade de Campinas a gente vai relembrando várias situações de família o lado profissional que a gente veio chegando aqui me lembro como nunca nós chegamos o acesso isso aqui cheio de gente mundo de gente o que aconteceu os jogos os termos que a gente venceu enfim muita coisa boa que aconteceu então hoje a gente está do lado suposto a gente entende o sentimento do torcedor mas respeita como é que você avalia esse momento já são três vitórias consecutivas que não aconteceram há muito tempo e de repente um time com muito desfalque alguns jogadores muito importantes de fora e vem esse resultado te surpreende até em termos de resultado não de desempenho olha isso é mérito total do que os jogadores estão querendo fazer dentro de casa olha o que a gente prepara trabalha uma coisa que a gente nunca negou pra vocês que nós estamos pagando preço no conjunto não ter uma equipe definida não ter um entrosamento porém a gente está tendo força dentro do elenco então todos estão tendo a chance todos estão com afim com o bem com o compromisso de querer fazer o melhor que a camisa do Palmeiras e tem que ser dessa forma eu acho que o que está acontecendo é que dentro do grupo agora do Esclantel a gente sabe que a gente pode contar com muita gente então se a gente de repente não pode contar com jogadores a gente sabe que tem um referencial uma qualidade diferente a gente sabe que pode contar com outro jogador que já mostrou e demonstrou uma vez que a gente fez com competência vamos tentar sempre lembrar isso e fazer da melhor maneira a gente não segura a necessidade a importância de continuar com o técnico é um trabalho a gente sabe que a gente faz a qualquer outra a gente nunca fugiu da responsabilidade mas nós fazíamos com sacrifício desse trofeto que eu acho porque é muita perda não tem como você manter uma situação então quando você perde vários jogadores se metem a improvisar você faz uma treia de jogadores ou seja jovem chega mais experiente mas faz uma treia então a gente sabe que a gente tem que estar pensando no chão o tempo é o que vai acontecer claro que também a gente fica muito com certeza falando do que o banco que a diretoria tomou não é fácil passar aquilo que a gente passou e a pressão que acontece para todos revivo para ele mas a gente fica feliz que eles estão com o pensamento do que que ele tem o trabalho que a gente está plantada e tem tem tempo para plantar e tem tempo para colher está chegando está aí está aí gente a palavra do Gilson Kleiner nessa vitória do Palmeiras sobre a Ponte Preta 2x1 e da minha parte eu encerro por aqui os trabalhos foram encerrados está certo meu caro Miguel Salek é assim o repórter quando ele é bom ele vai lá em Campinas entra no estádio entra na sala de coletiva faz uma pergunta bacana ao vivo na Web Rádio Verdão diferente de uns que trabalhavam com a gente que falavam que frequentavam não sei o que e tal 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 está de parabéns Salek bom trabalho aí seu destaque final dessa vitória bom retorno a sua casa esperamos você o Gilson vai falar com as rádios quer mais um pouquinho se ele vai falar com a gente não ele vai falar com as rádios não 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 porque eu preciso ir embora para minha casa vai demorar muito entendeu se você se você conseguir pegar ele exclusivo alguma coisa alguém exclusivo você dá uma ligada para a gente aqui a gente põe o cara exclusivo hoje só vai falar o Gilson para o jogador já estão no ônibus já vão descansar próximo vocês já devem ter falado mas vai ressaltar próxima quinta-feira sete e meia contra o Libertar sete e meia contra o Libertar sete quilos contra o Libertar no Pacaembu a casa vai estar mais que cheia espero que dessa vez tenhamos 36 mil pessoas no estádio e contaremos com a sua presença estaremos lá um grande abraço valeu um abraço bom retorno e o Guarani vai perder de quem hoje o Guarani já perdeu ontem 3 a 0 do penalti afemaria já está praticamente rebaixado um grande abraço Salek um bom retorno grande abraço gente fica com Deus valeu pessoal é isso aí o repórter quando ele é bom ele vai lá entra no vestiário lustra mesmo entendeu André Nery e o nosso querido Miguel Salek o espadachim né o espadachim o espadachim os marimbondos da vida os repórteres marimbondos que a gente escuta no Mas Rádio a gente poderia inventar um nome carinhoso para o nosso nosso repórter né sei lá o repórter mosquito da dengue não não seria mas está de parabéns o praga a praga a praga do Moisés Lucarelli vamos para a gente finalizar vamos para finalizar André Nery vou continuar a classificação aqui né classificação exatamente São Paulo São Paulo está em primeiro com 36 Ponte 34 é o segundo Mogi terceiro com 33 Santos quarto com 33 Small Club quinto com 32 Palmeiras é o sexto com 31 hoje o Palmeiras enfrentaria o Corinthians né ou não enfrentaria o terceiro não Palmeiras enfrentaria o terceiro é o Mogi Mirim Palmeiras enfrentaria o Mogi Mirim lá em Mogi tá então o sétimo é o Botafogo com 29 oitavo o Penapolense com 27 aí depois lá na zona da Zica na zona gostosa décimo sétimo é o Ituano porque o Sorocaba tá metendo 2 no Mirasol então o que eu falei pra Flávio Canuto começou a acontecer o Ituano é o rebaixado o Mirasol saiu aí Mirasol não o Atlético Sorocaba conseguiu escapar aí tá metendo 2 a 0 no Mirasol aquele grande Mirasol sabe aquele Mirasol é e tal chupa Mirasol você vai cair ainda Ituano é o décimo sétimo com 14 União Barbarense com 13 é o décimo oitavo São Caetano com 12 é o décimo nono e o Guarani fala a verdade é o Lanterna com 10 pontos é isso aí tivemos 15 e 2 Bragantino 0 Ituano 0 União Barbarense 0 Santos 1 São Caetano 1 Penapolense 3 ganhou do Guarani 3 a 0 Linense bateu o Oeste bom time do Linense 3 a 1 Mugi 2 a 0 em cima do Paulista o Small Club ganhou o São Bernoia também ganhou o jogo por 2 a 0 e o Verdão ganhou fora de casa uma ótima vitória tivemos aí a coletiva do Gil Socolino com o Miguel Salek o Palmeiras venceu por 2 a 1 o próximo jogo do Palmeiras é Libertadores da América meu caro André Nery na quinta-feira 7 horas 15 minutos no Paquembu espero eu que minha gripe esteja indo embora tem ainda mais uma vinheta e vai ter mais uma vinheta qual que seria a vinheta André Nery Destaque Final é verdade Destaque Final destacando que o Palmeiras também tem o Guarani por a verdade as 16 horas no domingo no Paquembu e encerra o jogo encerra o campeonato essa fase chata contra o Ituano no dia 21 de abril dia 21 de abril seria também um domingo então o Palmeiras fecha com o Ituano automaticamente já deverá estar rebaixado Destaque Final é a boa atitude a boa escalação e o bom esquema tático que o Palmeiras está tendo nesses últimos 3 jogos um time muito disciplinado um time que está pegando uma cara não vive mais de bola parada isso é muito importante apesar que nós temos alguns batedores de falta mas esse não é o entre aspas não está rendendo isso aí né não está rendendo e nem tem que render tem que ser um a mais num time de futebol então o meu Destaque Final é uma ótima formação pelo que a gente tem pelas peças que o Palmeiras tem o Gilson Kleiner está conseguindo fazer omeletes e omeletes saborosos meu caro André Neri e os meus abraços aqui vai para uma galera eu vou fechar o pacote aqui Paulo Raponi Kaique Carlos Chácara do Sol São Paulo Mari Edi Cesario também de Perdizes aqui nossa vizinha Márcio Cardoso Recife Ligadão no nosso pós-jogo adorou também a coletiva com o Gilson Kleiner parabéns Salek pelo trabalho Henrique Utiwama Curitiba é nóis é nóis é nóis na fita Newton Júnior estamos juntos Felipe Carvalho chupa chita chupa Salek Cleiton Icar Amperé Paraná chupa Bambi Felipe Oliveira The Strong é nóis Joab Maia lá em Joab Ulisses Pompeu eu atibai é você mesmo cara Wagner Vieira de Jucas do Ceará é da poltrona André Neri nada pra trás Pedro Mauruto não é Naruto é Mauruto Lopes é o réu Adriana minha mulher também adorando o nosso pós-jogo falando que eu tô narrando muito que eu sou o melhor narrador até suspeita de Lidlupa melhor que o Zé Silvério e o Galvão Bueno é Clineu Saque Júnior é nóis é aqui é Palmeiras sempre Palmeiras cara Paraty Rio de Janeiro Renan Faria e o Thiago André de Recife Pernambuco Praias Lindas em Recife a galera em peso meu caro André Neri isso aí meu destaque final vai pra mais uma transmissão aí pra próxima que vai ser muito importante na quinta-feira no Paquembu é Libertadores vamos passar e mostrar pros especialistas da bola que falavam que a final era Corinthians e São Paulo da Libertadores né um chupa assim coletivo diria né pra todos esses especialistas bambambãs que manjam pra caramba que a gente vai passar pra segunda fase e tem não vai não que tem mais dinheiro tem tudo né tem um estádio o melhor estádio estádio foi dado tudo bem é igual o nosso tem um cara de 23 milhões a centroavante um goleiro artilheiro gastaram grana frangueiro não eu falei frangueiro os caras falaram artilheiro na copa eu falei ô Rogério você sabe vai ter falta né sim sim professor então aquece o marco mas era o mínimo que ele tinha que fazer era aquecer o marco que estava voando aquele ano André Neri me ajuda aí né velho meu destaque final lembrei vai pro conteúdo que a gente vai colocar lá no canal do youtube sobre a reportagem da nova arena meu tem coisa pra caramba tem detalhes ali que o engenheiro falou sobre arquibancada sobre camarote sobre onde vão ser os palcos nossa cara é impressionante eu vou colocar só que vai demorar um pouquinho porque tem muita coisa a gente está editando tal então em breve eu vou soltar mais um lá no canal do youtube tem só o que tem lá tem um aperitivo que é a gente entrando na arena lá e tal mas eu vou colocar tem coisa legal esse é o meu destaque final tá certo e a galera gosta muito do nosso pós-jogo aqui André Neri que a gente escute dá nota fala de arbitragem sempre com muita coerência o nosso pós-jogo antigamente a galera ficava reclamando que durava 5, 10 minutos agora eles estão gostando bastante agradeço demais o carinho da audiência de todos vocês a sintonia cala a boca o Raul corta o microfone do Raul aí o André Neri puta cara chato meu encontro marcado menos o Raul está convidado o Raul não está convidado mas vocês torcedores palmeirenses ouvintes e amigos são amigos estão convidados quinta-feira dia 11 de abril 2013 às 19 horas e 15 minutos seria o jogo direto do Pacambu seria um jogo especial um jogo que o torcedor tem que comparecer e você que não poderá ou não conseguirá ou não deverá ir ao Pacambu vem conosco na web radioverdão.com.br vamos estar com a internet voando prometo pra vocês um grande abraço a todos vocês um bom domingo uma ótima semana fiquem com Deus e até a próxima web rádio verdão agora libertadores da América 2013 fala a verdade eu estou de saco cheio chega ao fim mais uma jornada esportiva da web rádio verdão até a próxima e aí e aí e aí Obrigado.